Oi pessoal, vamos aqui para a nossa aula, tá bom? Com a ajuda de Deus. Hoje vocês vão aprender a pintar o hibisco, né? Gente, tanto no hibisco, quanto na rosa, quanto em tudo que você for pintar, vai ser isso, cor base, luz e sombra. Aliás, sombra e luz, nessa ordem, tá? Aqui o que você pode fazer? Já marcar a sombra aqui da boca. Por quê? Porque a boca é profundidade, é a parte mais profunda. Embaixo das linhas, gente, vai sombra, para você mostrar a parte que está por baixo. A mesma coisa, ó, você vai ver, tá vendo aqui essa linha passando? Embaixo dela aqui, né, você vai com sombra. Então, você pode já marcar com lápis 6B, tá certo, ó? Pode marcar aí com lápis 6B, caso queira, vai facilitar bastante. A gente faz um leve essumado, vamos pintar aí esse hibisco de rosa. Então, eu vou utilizar aqui um essumado frio, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do azul turquesa, ó. Ele é um azulzinho, o nome dele é turquesa. Não é azul turquesa, é turquesa. Certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, aqui tá, ó. E vamos lá, tá bom? Pego aqui um pouquinho dele. Vou fazer aqui um leve esfumado, ó. Leve, circulando, né, bem mais perto da folha. E quando eu vou distanciando, eu vou fazendo só aquela fumacinha. Bom? Um pouquinho. Por quê? Porque isso aqui vai dando um destaque, né, ao desenho. Pronto? Agora vamos para as folhinhas. Para essas folhas eu vou usar verde oliva, branco e sépia. Verde oliva, branco e sépia. Pego aqui o verde oliva. Aí você aproveita, faz logo todas as folhinhas. Linha do meio, vou abrir ela para um lado. Pontinha do pincel, eu volto seguindo o formato e jogando o excesso de volta. Ó, já essa aqui a gente vem, ó. Passa aqui, tá vendo? Essa aqui a gente preenche. Só que nessa parte aqui de dentro, ó, você vai jogar para cima, certo? Vem aqui, faz o zigue-zague, ó, dela e joga o excesso para cima. Ok? Pego nessa parte de baixo e também vou jogar preenchendo para cima, ó. Jogando para cima, tá certo? Só isso aí, gente. Super fácil. Ó, jogo, jogo aqui para cima. Volto do outro lado. Creio que vocês já sabem decor, né? Nessas folhinhas. Olha lá. Ok? E agora eu vou utilizar um sobretom nessas folhas. Vou deixar elas ainda mais um pouquinho envelhecidas. Perdão, gente. Eu esqueci de fazer logo. É, vamos deixar fazer os talinhos depois. Vou pegar aqui o sépia. Pego aqui, pego aqui sépia, venho na parte de baixo, ó, jogo o excesso para cima. E eu venho aqui dentro, porque a parte de dentro é o que vai causar profundidade. Venho aqui dentro, faço também uma sombra, né? Porque a parte de dentro é a parte mais escura da folha. Venho aqui, ó, que ela tá dobrada. É a mesma coisa eu vou fazer nas demais, ó. Pego aqui onde eu passei o verde-oliva, eu volto com a sombra de sépia. Onde você passou o verde-oliva, joga um degradê com sépia. Ó. Tá vendo? Deixa eu coisar aqui, que eu passei um pouquinho aqui, gente. Tá vendo? Só dando um sobretom, para ela ficar mais escura, para aquilo mais bonita. Tá? O sépia, lava o pincel. E eu vou voltar agora com o meu branco. Cor branca. A gente vai aplicar a luz. Onde é a luz dessa folha? A gente já tá mostrando, né? Onde já está branco, ó. Venho aqui no meio. Pouca tinta, tá, gente? Ó, pouquinho tinta. E a gente vem. E essa aqui, essa aqui, você vai também, ó, onde já está branco, ó. Faço aqui os zigue-zagues e jogo o excesso para dentro da nossa folha. Ó. Jogo aqui para dentro. Jogo para dentro. E olha como ela fica dobradinha, linda, né, gente? Tá vendo? Ó, pessoal. Pessoal, eu tô dando baixa, tá? Em quem já efetou o pagamento aí do curso. Tá bom? As pessoas a qual não estão pagando? Não devem... É porque às vezes o pessoal não paga, às vezes desiste do curso, né? E não dá nenhuma satisfação. Então, essas pessoas eu estou removendo das aulas, tá bom? Estou removendo do curso. Então, se você não pagou por algum motivo, né? Ah, professor, eu só vou receber dia 2, dia 1. Aí você só notifica, ó, professor. É, por motivo tal, eu só vou poder pagar dia X, tá bom? Que aí eu irei entender. E vamos lá. Ó, pega aí vermelho, tomate. Decidi mudar a cor. Vermelho, tomate. Vamos preencher todo o hibisco. Vermelho, tomate. E você vai ver como é fácil pintar um hibisco. Vamos lá. Vamos lá. Gente, essa aula aqui eu vou jogar no grupo, né? No grupo iniciante e também vou jogar no curso base, tá? Porque eu tenho duas turmas de curso. No curso iniciante e no curso base. Por quê? Porque é algo que a gente precisa, né? Uma aula que a gente precisa, principalmente trabalhar com vermelho, hibisco também é uma aula muito maravilhosa. Aí às vezes eu faço aqui uma aula pra não tá fazendo repetindo a aula novamente. Eu já jogo em dois grupos, tá? Por isso que às vezes você vê aí eu falando, né? Algumas coisas, mas é porque às vezes eu jogo a mesma aula em dois grupos. Quando eu vejo que a aula é necessária, né, gente? Essa parte de luz, sombra. E eu vejo também aí, gente, que vocês já aprenderam bastante. Aliás, o pessoal aí da turma ABC, né? Porque a turma ABC, gente, ela já tem dois meses, tá? Em segundo mês de aula. Então você vê a desenvoltura do aluno, né? Você vê o quão importante essa questão de luz e sombra. De você não se apegar, né? A risco mais, a gráfico. Porque você aí já consegue dar seus próprios passos, suas próprias passadas. Ó, e agora vamos para a sombra, gente. Qual a sombra do vermelho? O vinho. Eu pego aqui o meu vinho. Ó, ou você pode pegar o berinjela. Eu gosto também de às vezes usar o berinjela. A gente vem aqui, ó, no meio, onde é mais profundo, gente, ó. No meio, faço logo aqui. E você sempre vai ter de fazer o quê? Você vai ter de essumar, gente, ó. Fazer essa aqui, ó, para apagar essa marcação, né? Porque sombra não é contorno, tá bom? Pego aqui e venho embaixo das linhas, ó. Por baixo das linhas, gente. Eu venho fazendo esse leve essumado, ó. Embaixo das linhas, a gente vem fazendo aí esse essumado. Olha que lindo ela vai ficando. Botão, parte de baixo, a gente faz sombra na parte de cima, vem com luz. Aqui embaixo tem linha, né? O professor falou que era todas as linhas. Eu pego todas as linhas. Olha lá. Você percebe, gente, que já deu a separação das pétalas dele. Outra dica, né, para todos aí. Se você quer fazer uma entradinha aqui, por exemplo, ó. Quero deixar isso aqui, aquelas nuances de entrada. Você vem com um pouquinho de sombra. Tá vendo? Quando você coloca a sombra, ele já causa uma entrada. Vamos fazer aqui uma entradinha, ó. Né? Aqueles nuances. Então você pega um pouquinho de sombra. Olha lá. Ela já vai dividindo a folha, porque a sombra deixa mais baixo, gente. Olha lá. Entenderam aí essa questão? Por exemplo, aqui nessa separação aqui, ó. Se você quer deixar aqui mais baixo, dá uma entradinha aí com a sombra, gente, ó. E vai ficar aquilo como se fosse separado, né? Bifurcado. Ó. Entenderam? Tá vendo aí uma técnica fácil que é muito importante. Para fazer a luz dela, gente, você pode ir com vermelho vivo. Para ficar bem vermelhão. Ou eu vou dar uma dica para vocês. Pode utilizar o rosa pink. Rosa pink, tá bom? Ou também pode usar o coral ou rosa chá. Para clarear, ó. Pego aqui. Como aqui embaixo tem sombra, eu venho aqui com a luz. Tá vendo? Pouquinha luz, que eu quero ela bem vermelhona. Então eu dou só aquela tapeada. Certo? Pouquinho de tinta. Quero vermelhona. Volto até ali, dando o acabamento já. Certo? E aqui você pega um pouquinho na ponta, ó. Vem aqui. Cuidado com a sombra. Então você não pode ir até a sombra. Você vem por cima dela, ó. Acima dela. E dá aquela essumada sempre. Sempre você vai limpar, gente. Ó. Pego aqui, ó. Com essa marca de tinta. Eu dou uma limpada. Entenderam aí? Pego aqui. Venho aqui, ó. Dando aquela entradinha. E dando sempre essa limpada. Que é importantíssimo para unir as cores, gente. Olha lá. A mesma coisa eu vou fazer aonde? Aqui. Por que, professor? Você não está passando na pétala toda? Eu não estou passando na pétala toda porque tem as entradinhas que a gente provocou com a sombra. E a luz não pode passar por cima da sombra, né? Ela passa acima da sombra. Não por cima. Ó. Entro aqui, né? Dou aquela entradinha. Tá vendo? Ela está acima da sombra. A sombra está aí embaixo e ela está acima. Venho aqui na pontinha do nosso botão. E olha que lindo, gente. Vai ficando esse bisco. Não é uma aula... Não é uma aula muito proveitosa. Por isso que eu jogo assim, às vezes, em dois grupos, três grupos. Que eu dou aula. Porque eu sei que é uma aula que vai ajudar bastante aí em tudo, né? Luz, sombra, ó, mesclando. É importantíssimo essa mesclagem das cores. Ó. Sombra está aí embaixo. Então, eu venho até aqui. Esse excesso eu tiro, ó. Tiro o excesso. Sempre dando essa varridinha. Olha aí, pessoal. Que lindo ficou, né? Vamos agora dar o acabamento com os verdes. Pega um pincel fino ou pincel zero para fazer o pístolo. Ó. Vou pegar aqui verde, oliva. Tá vendo? E já dou aqui, ó. Umas batidinhas. Bem pouquinho. Tá vendo? Com o próprio verde. Vou utilizar a luz também aí nesse verde, tá bom? Vou pegar aqui uma esquinha do branco. Ó. Esquinha do branco. E eu venho aqui fazer uma pequena luz. Olha aí. Pego agora um pouquinho aqui do branquinho e você vem, ó. De um lado, colocando esses pontinhos aí do hibisco. Tá bom? Entenderam aí? Pronto. O branco a gente utilizou só para isso. E você perceberam que aos poucos vocês estão esquecendo do branco? Né? Ó. Pego aqui verde, oliva. E vamos fazer os arabescos. Jogo ali. Pincel número quatro. Joguei aqui e voltei. Uma ida só. Sem parar. Tá bom? Não é bom você parar quando vai nos arabescos. Vai. E, ó. Finaliza lá. Aqui é verdinho. Eu também já aproveito aqui o ensejo. E eu finalizo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um pouquinho aí do verde. Esquinha do branco. Tá bom? Faltou ali uns arabescos aqui, né, gente? Ó. Essa parte. Você pode fazer com zero. Gira e vem. Tenta não parar. Vai com zero, zero que é melhor. Tá bom? Vai ficar macio, ó. Gira e vem. Tenta fazer ele com zero, zero que vai ficar melhor. Tá bom? Esquinha do branquinho. Eu venho aqui de um lado. Só uma esquinha. Tá bom? Pra dar uma vida aqui, ó. O nosso hibisco. E agora as florzinhas. Tá? Você coloca aí quantas queira. Que é a florzinha aquela branca que a gente coloca, né? Aqueles miosotes. Ó. Eu venho aqui e eu vou colocar aqui quantas eu quiser. O branco tá um pouquinho pastoso, gente. É que eu lhe botar soro. Mas o soro acabou. Ó. Porque se colocar água, gente, ele... Se não for mineral, ela apodrece. Por conta das bactérias. Olha aí. Tá aí, gente. A nossa pintura, né? É só colocar agora um pontinho. Deixa eu colocar aqui um pontinho amarelo dentro dessas miosotes. E a nossa pintura finalizada. Gostaram aí da aula do hibisco? Espero que vocês tenham gostado aí, gente, dessa aula. Olha lá. Finalizada aí. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Tchau.